We back boys com mais um top 5 melhores tipos do Batagame de Galar pra gente se despedir da quinta geração Hoje vai ser o tipo água e como sempre a minha lista é baseada em Small Go VGC e obviamente o meu gosto pessoal E eu vou seguir o mesmo critério das listas anteriores, eu vou priorizar pokémons que são puro água E eu vou colocar apenas 3 menções honrosas embora tenha bastante pokémons de água que eu poderia comentar uma ou outra coisa sobre Eu quero deixar bem claro outra coisa também, que eu não pretendo repetir pokémons na minha lista Então, por exemplo, se um pokémon for lutador e água, como algum pokémon por aí que brilhou muito nessa geração Se ele não aparecer na lista água, ele vai estar na lutadora e se ele estiver na lutadora ele não vai estar na água e vice-versa Assim vale também pra fogo dark, pra steel fairies, essas coisas E eu resolvi fazer isso porque eu quero falar sobre todos os pokémons que foram bons no competitivo Eu quero que todos eles sejam lembrados agora no final da geração Eu espero que vocês compreendam e digam nos comentários se vocês acham isso justo Eu realmente quero falar um pouco sobre todos os pokémons que foram viáveis Eu não quero, tipo, colocar Incineroar e Top 1 na Terdark e Fire ao mesmo tempo Chega de spoiler Então, yeah Vamos começar com as menções honrosas A primeira menção honrosa que eu quero colocar é Entelion Brinks, Entelion é um dos piores ficam do jogo Enfim, ele tá na thumbnail, mas ele tá na thumbnail como clickbait Ele não é bom Eu peço perdão pela clickbait, mas Entelion não tá no Top 5 nem na menção honrosa A primeira menção honrosa vai ser Barrasquilda Eu acho que Barrasquilda merece menção honrosa porque Esse pokémon é bom em time de chuva Ele é bastante rápido, forte, tem switch swing e tem flip turn E é bastante stay pro time de chuva Tipo, se você for buildar equipe de chuva, você vai querer usar Barrasquilda A não ser que seja National Dex Porque Mega Swampert é superior a Barrasquilda do ponto de vista Mas, como a gente tá falando de Galar e Galar não tem megas Barrasquilda é um excelente colocão em chuva Mas isso é apenas se considerar só Smogon Porque no VGC, no VGC, perdão Chuva não foi um bom arquitipo Mas mesmo assim eu acho que Barrasquilda merece estar aqui no menção honrosa Pelo estrago que fez o material de Smogon em time de chuva A segunda menção honrosa vai ser outra inicial Tipo, eu... Na minha playlist de fogo teve três iniciais Na grama teve dois E vai ter uma outra inicial nessa lista Que vai ser o Blastoise E eu coloquei o Blastoise aqui na menção honrosa Porque a Jagueta Max desse pokémon Embora seja inferior à do Vinosaur e à do Charizard Ele foi útil Por incrível que pareça no VGC E o motivo pelo qual Esse pokémon... Tipo, vocês vão odiar o que eu falava Isso eu tenho que falar E o motivo pelo qual Jagueta Max do Blastoise foi bom Foram dois motivos na verdade Um Ele lida com o Cineror Que é o melhor Pokémon do jogo E dois Ele lida e é bom também Ao lado de Assassin's Crownage Que é o pokémon mais quebrado já criado Tanto é que no formato lendário restrito A gente viu bastante A Jagueta Max do Blastoise sendo usado E até mesmo tendo desempenho em uma das Plus Cup Ele é bom com o Top Gun no tipo Fogo Que é a maior fraqueza da Assassin's Crownage E a Assassin's Crownage protege ele de pokémon de tipo Grama Então tem uma sinergia muito boa Sem contar também que o residual damage do Cannon Age é muito bom Embora o Blastoise não bata tão forte assim Quanto o Charizard com Solar Power e o Vinosaur Acredito que o Vinosaur bate um pouco mais forte que o Blastoise Mas... Enfim, esse pokémon teve um bom desempenho Inclusive o Blastoise foi campeão mundial Se eu não me engano foi na divisão Junior Que eu não levo muito em consideração Junior e Senior Não... Tipo, não querem desmerecer Mas eu não acho tão importante quanto o Master Então por isso eu não cito muito Mas... Dessa vez eu resolvi citar Então... Yeah Por isso o Blastoise Tá aqui na minha menção rosa E nas tiers baixas da Smogon Eu acho que vale a pena citar isso Porque Nas tiers baixas da Smogon O Blastoise ficou muito melhor também Já que ele aprendeu o Short Smash e Flip Turn Ele virou um pokémon ofensivo Muito mais forte de tiers baixas Até que se eu não me engano Ele foi até banido de Never Use It E virou um bom pivot também com Flip Turn Então... A Blastoise ficou muito melhor Do que ele era Nas gerações passadas Ele ainda precisa de um pouco mais Pra ser De fato top tier E... Não, tipo Sendo bem sincero Blastoise não precisa de tudo isso Se Blastoise só gásse Drizzle Ele já seria top tier E... Eu... Eu... Pode ter certeza Se algum dia a Game Freak Resolver dar Drizzle pro Blastoise E Blastoise vira um dos melhores pontos do jogo Ah... Eu sei que eu enrolei muito aqui Mas... Eu queria muito falar sobre o Blastoise Porque... É um pokémon que é... É tão fácil deixar bom Mas a Game Freak não quer Então... Paciência Bom, e a terceira e última menção rosa Ah... Eu fiquei meio na dúvida Porque... Tem tantos pokémons aqui Que eu quero citar Mas eu vou deixar alguns pra outro tipo Já que são do All Type Mas... Nessa lista Eu acho que eu vou citar Polkia como a terceira menção rosa E o motivo pelo qual o Polkia está aqui É porque... A... Polkia virou um pokémon muito bom Na metadeira do VGC Pelo mesmo motivo da Hash Run Inclusive eu citei Ah... Nas menções honrosas Do vídeo anterior O... Ah... Os motivos Que Polkia ficou bom nesse formato Que é um pokémon Que lida com o Kyogre E Zazen Crownage Que são... Que é o core mais poderoso Dos lendários restritos atualmente Ah... Tanto é que Um arquiteto de Tricerun Com o Polkia Ficou muito popular Na... No formato restrito Ah... Jack Polkia Dá um auxílio também Além de lidar Obviamente com esses dois pokémons Que eu citei Lida também com esse neru E também dá um auxílio Pra Ice Rider Que é o melhor Tricerun Sweeper atualmente E... Essa equipe teve bons resultados Mas eu só não coloco O Polkia no top 5 Por dois motivos Um... Eu não acho que ela foi Tão consistente Quanto os outros Water Types Porque... Por incrível que pareça O Power Creep de Ubers É muito grande atualmente Tem o pokémons Ubers Que são muito mais fracos Do que outros Mostra como que A Game Freak Tá exagerando O poder de força De alguns pokémons E... O segundo motivo É por causa De Smogon Né? Né? No mais nada De Smogon O Polkia é completamente Relevante E eu diria que Polkia é completamente Relevante Porque Eternatus Faz a mesma função Da Polkia Só que superior Que é um pokémon dragão Que bate forte E lida com o Kyogre Inclusive Eu já tô dando Um spoiler enorme Né? De um Water Types Que tá na lista Né? Porque eu citei O nome dele Umas quatro vezes Mas enfim Todo já sabe Que esse pokémon Não tem muito O que eu posso dizer Mas, é Vamos agora Pro quinto colocado Da minha lista E o quinto colocado Da minha lista Vai ser Toxapex Ah, eu tava aí Duvido de colocar Toxapex Ou um outro pokémon Em quinto Mas eu vou colocar Toxapex primeiro Em quinto Ah, tipo Não tem muito O que eu posso dizer Toxapex É provavelmente A melhor Barreira defensiva Para o Metal Gear De Smogon Esse pokémon Tem defesas Enormes Tem um tipo Muito bom Defesivamente Já que ele Só é fraco A três tipos Ah, tem Um Movie Pool Irritante Ah, com Scald que queima Knockoff Para tirar item Toxapex Toxapex Recover Raze Para tirar status Aí, tem Infestation Para prender Algum pokémon Em campo E instalar PPs Tem Regenerator Ainda Então, ele pode Simplesmente Ficar recuperando HP Sem precisar Perder turnos E, é Basicamente Um pokémon Que Eu diria Que você pode Encaixar em qualquer Tipo de equipe No meta Da Smogon Até mesmo Em Hyper Offens Se você colocar Eject Button Nele Para usar como pivot Porque Esse pokémon Basicamente Lida com 90% Todas as ameaças Oficina Desse meta Você está fraco Contra Archifu Coloca Toxapex Você está fraco Contra Clefable Coloca Toxapex Você está fraco Contra Negapult Coloca Toxapex Você está fraco Está fraco Perdão Contra o Ivaio Coloca Toxapex Melbelton Toxapex Vocarona Toxapex Tipo É ridículo Esse pokémon É muito bom E Eu concordo Com o Blunder Para quem não sabe Blunder É um jogador Da Smog Também que é youtuber Que Toxapex Deve de fato Ter um suspect Porque Eu entendo Que ele não é quebrado Ele não é tipo Nossa senhora O metagame Gira em torno Toxapex Mas tipo Esse pokémon Mim que tira Diversão do jogo Tá ligado Que é um pokémon Tão Eu posso colocar Qualquer tipo De equipe Em equipe E Yeah Eu barro 90% do meta Eu realmente Não gosto De Toxapex E eu acho Que a maioria das pessoas Também não gostam A não ser Quem usa Então Então Yeah Por isso Eu coloquei ele aqui Em top 5 Eu só não coloco mais alto Porque no VGC Ele é completamente relevante Porque Você não pode Estalhar em VGC Se você estalhar em VGC Você é simplesmente punido Por causa do tempo O seu oponente Estalhar em VGC Você tem que jogar Você tem que jogar para ganhar Você não pode jogar Para não perder Entendem Então por isso Eu gosto mais de VGC VGC você tem que de fato Ser ativo Você não pode Se precisar de ficar parado E esperar o seu oponente Fazer alguma coisa Então Yeah Toxapex Você tem que ser em VGC Em 4º lugar Eu estava em dúvida Sobre o outro Eu vou escolher um deles Mas o outro Poderia estar aqui também Enfim Eu já vou falar quais são Slobro e Gastrodon Eu quero colocar os dois aqui Mas Eu provavelmente vou deixar o Slobro Para ter liste psíquica Eu acho que faz mais sentido Já que o Slobro É bem superior No lado psíquico Já que os dois melhores golpes Dele são psíquicos Feito, recite e teleporte Então eu vou colocar o Gastrodon Em 4º E eu vou colocar o Gastrodon Em 4º Porque Ele é um pokémon Que é útil No NETG da Smogon Ele não é tão popular Entretanto Porque ele é um pokémon De nicho bem específico Ele geralmente é usado Quando certas coisas Estão muito poderosas É tipo o Quagsire Eu já falei sobre isso Há um bom tempo atrás O Quagsire e o Gastrodon São dois pokémons Que eles nunca são overused Mas eles sempre aparecem Em tiers altas Quando alguma ameaça Está muito forte no metagame E eles conseguem lidar com elas Então Yeah Mas O real motivo Do Gastrodon Estar aqui em 4º É mais pelo fato Do VGC Gastrodon No finalzinho Dessa temporada Virou um dos melhores pokémons do jogo Porque ele lida Com o Core de Zacian Kyogre E Eu diria que ele lida Até melhor do que Pauque Sendo bem sincero Principalmente pelo fato De não ser fraco Contra Player of Ele não é fraco Ele não é fraco Contra Player of Porque ele não cai Oni-hit Porque as asas Ainda te matam em duas batidas Pelo menos você resistiu Mas é isso que eu quero dizer Ele também é um pokémons que dá suporte Com o Yon O Yon Também serve para lidar com o Dynamex O oponente E O real motivo Também Não o real motivo Mas o maior motivo De ele estar aqui em top 4 É porque ele foi campeão mundial Ele foi campeão mundial Na equipe do Eduardo Cunha de Portugal E isso Deu pontos a mais Também para o Gastrodon E Não faria sentido Colocar o Charizard em top 2 Na minha lista E não colocar o Gastrodon aqui Se ele também foi campeão mundial Aliás O Charizard foi vice Em campeão mundial Então Por isso eu vou colocar ele aqui Em quarto lugar Mas como já falei Eu poderia colocar o Slobro também Mas Eu acho que eu prefiro Deixar o Slobro Na Tear Psíquica E em terceiro lugar Eu vou colocar A Tapu Fini Tapu Fini É um dos melhores Pokões defensivos do jogo Eu Não Tipo Defensivo de fato Porque Tapu Fini Não tem recomendo Um move decente É a melhor maneira De ela recuperar HP Através de Left Wars E Draining Keys Mas Ela é um pokémon Que não é tão fácil De nocaute Ela tem defesas Pra caramba E Ela não bate muito forte Mas ela pode ser Tipo a Calm Mind E ainda De enfraquecer aos poucos Neteros Medes E etc E ela faz bastante Funções boas Tanto no metagame Da Smogon Quanto no VGC Eu diria que mais No Smogon Entretanto Ela lida com Bastante ameaças Do metagame Que estão bastante populares Como o E-Vile E Urshifu Ela lida A certo ponto também Com o Dragapult Ela tem um monte De set muito Muito bons No metagame Da Smogon Como Calm Mind Drain and Kiss Como Sweeper Como Nature Is Madness Ont Whirlpool Como Stallbreaker Tem o set Scarf Também Pra Speed Control E no caso VGC Ela pode ser usada Como Specs Já que Pra VGC O set Specs Até que é decente Bate Não Eu ia falar Que Nossa Bate bem forte Mas Pelo menos Calça um pouquinho De dano Obviamente No final Dessa temporada VGC Ela não foi Muito relevante Porque um outro Watertype Ficou bem melhor Do que ela Mas Mesmo assim Vale a pena ser citada Porque até O formato restrito Tapu Finna Era basicamente O Watertype Mais usado Do jogo E Não vai te agradar Smog Como eu já falei Eu acho que Tapu Finna É um pokémon Que Embora não seja Tão popular Eu particularmente Não vejo muito Tapu Finna Ela é um pokémon Excelente Ela tem Como eu já citei Bastante funções Diferentes E é por isso Que eu vou colocar Ela em terceiro lugar Aqui na minha lista Bom Segundo lugar Antes de eu Terminar essa lista Eu quero dizer pra vocês Que eu estou gravando Essa lista Tipo 11 horas da noite Então se Eu estiver Falando Coisas Um pouco Confusas É por causa disso Que eu estou com sono Mas enfim Segundo lugar Da lista Vai ser O nosso Querido Drekowski O Drekowish Eu estava no adulto Se eu colocava Drekowish Na água Ou na dragon Mas Eu acho Que faz mais sentido Colocar o Drekowish Na water Porque Drekowish É literalmente Fish's range Que é do tipo água E esse pokémon É tão divertido De usar Eu acho esse pokémon Divertido de usar Porque você não precisa Ter cérebro Pra usar ele Tá ligado Você coloca O choice band Você olha pra equipe Do seu oponente Ter um pokémon Imune em água Não Ok Só clica Fish's range Você não precisa pensar Eu não estou Tipo Eu não estou zoando Você não precisa pensar Coloca o seu pokémon Na cara de um pokémon Que te toca Olha pra equipe Do seu oponente Ter imunidade em água Não Ok Clica Fish's range É só fazer isso Toxapex Resiste Ok Tohite Que Fini Resiste Provavelmente Tohite Que É muito forte Esse pokémon É ridículo De forte E Tipo Eu amo Pokémons assim Tá ligado Que você simplesmente Só coloca o campo Que fica botão É quebrado Obviamente Mas é tão divertido E até em Ubers Esse pokémon Bate tão forte Obviamente Ele não é bom em Ubers Porque Desse formato É mais difícil De usá-lo Já que ele é um pokémon Que não é tão bulky Assim E Também não é muito rápido Mas Eu já cheguei a usar ele Em time de Tricker 1 E Ubers E foi tão delicioso Ver Kyogre Levando On-Hit-Kill De Fish's range Na troca Mas Yeah Mas Só pra deixar mais claro Esse pokémon Tá mais aqui Nessa lista Por causa de Small Porque no VGC Embora Ele tenha sido usado Principalmente No formato Pré-DLC Ele não foi Tão poderoso Assim Na No VGC No VGC Pokémons Que são tipo Muito defensivos Ou muito ofensivos Geralmente Não são tão bons Assim No VGC Você precisa De equilíbrio De ataque e defesa Já que Nesse formato Você tem que Você só pode usar Quatro pokémons Então seu pokémon Tem que ser completo Seu pokémon Tem que ser um Usar Sun Crown Ou esse no herói da vida Seu pokémon Só faz uma coisa Ele provavelmente Vai estar ocupando espaço De alguma coisa melhor Então Por isso Pokémons desse tipo Como Toxapex O Dracovit São melhores Mas Yeah Mesmo assim Eu acho que o Dracovit Merece o segundo lugar Da lista Por ser A coisa mais divertida Já criada Nesse jogo E por ser Extremamente quebrado E O primeiro lugar Da lista Enfim Eu sei que Algumas pessoas Não vão curtir Porque é lendário Restrito Mas Como eu já falei O objetivo Dessa lista É para se despedir De Galar E falar Dos melhores pokémons E Kyogre Foi o melhor Watertype De longe Dessa geração E o motivo Pelo qual Enfim É o Watertype Mais bate forte Desse jogo Waterspout Na chuva E Sandwich Poderoso E foi o melhor E de todos os pokémons Citados aqui Eu diria que foi O mais consistente Entre os dois formatos Kyogre é bom No metagame Ubers Da Smogon E Kyogre é bom No metagame VGC Ubers Mas Por incrível que pareça Embora Kyogre Seja um dos melhores Pokémons do jogo Ele não estava Na final do mundial Na final do mundial Foi Grodon Zassian Crowded E Shadow Rider Certo? E Lunala Se não me engano Eu acho que o Lunala Esteve presente também Mas Mesmo assim Antes do Mundial Kyogre era O segundo Lendário Restrito Mais usado Só ficava atrás De Zassian Crowded Obviamente E É Eu acho que não tem O que falar sobre o Kyogre Kyogre reina Este jogo Desde a terceira geração Quando foi criado Ele só deixou De ser bom Quando Primal lançou E foi por causa De Primal Groudon O Primal Groudon Meio que matou o Kyogre Mas Fora isso Kyogre é Um dos melhores Pokémons já criados Tipo De longe A Zassian Crowded É muito melhor do que isso Entretanto Mas o Kyogre também É um dos melhores Pokémons do jogo Então Yeah Essa é a minha lista Dos 5 melhores Watertypes Para o Kyogre de Galar Como já falei Tem outros Tem outros Pokémons aqui Que eu gostaria de citar Mas Eu meio que não quero Citá-los agora Porque Eu não quero dar Spawner Mas Enfim Eu já citei um Eu vou citar outro Lapras vai estar No Ice Type Eu já que também Esse Lapras foi bom Provavelmente Muitas pessoas Não vão assistir até o final Então Eu vou dar esse pequeno Spawner Mas Enfim É como eu já falei Eu não quero Repetir Pokémons Porque o objetivo Dessa série É se despedir De tudo Que teve De bom Pelo menos Usado nesse metagame Então Yeah Espero ter curtido o vídeo Se curtiu Deixa o like Para mais Deixe um comentário E até a próxima Falows